Olá, eu sou Isabel Oliveira e começa agora mais um Direto de Maricá. E começa hoje falando de um evento super legal para a criançada e para as famílias. É a terceira edição da festa literária de Maricá, a FLIM, que está sendo preparada pela Prefeitura através da Secretaria de Educação. A feira começa na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro, às 10 da manhã, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro, e vai até o dia 7 de novembro. Vai ter muita música, contação de histórias, apresentação de danças e capoeira, show de mágica, palestras e oficinas, além de 20 estandes de livros para todas as idades e gostos. Durante o evento, os autores Frebeto, Marina Colassante, Luísa Trigo e Pedro Bandeira vão participar da FLIM. Não dá para você perder. Ótima notícia para os moradores do condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuassu e também para os moradores da região. A Prefeitura entregou na última segunda-feira, dia 23 de outubro, a população do residencial Carlos Marighella, Itaipuassu, uma nova unidade básica de saúde, que também vai atender aos moradores de toda a região ali do entorno. Mais de duas mil famílias serão atendidas. A unidade vai oferecer serviços como pré-natal, planejamento familiar, ginecologia, vacinação, exames médicos, atendimento de emergência, entre outros. Essa nova unidade faz parte da estratégia da Prefeitura de aproximar os serviços de saúde sempre mais perto de você. Depois de Ponta Negra, foi a vez do projeto Governo Itinerante, realizado pela Secretaria de Governo, chegar a Itaipuassu no último sábado, dia 21. Confira a reportagem de Elane Nunes e Michel Monteiro. A segunda edição do programa Governo Itinerante em Itaipuassu aconteceu no último sábado, dia 21 de outubro, na Praça do Ferreira, São Bento da Lagoa. Mais de 3 mil atendimentos foram realizados. As pessoas que passaram pelo local fizeram questão de exercer sua democracia, sugerindo melhorias e agradecendo diversos serviços ao próprio prefeito Fabiano Horta e aos representantes de todas as secretarias municipais presentes. No Governo Itinerante, também teve oficina de horta no corpo, realização de exames, distribuição de modas frutíferas, lançamento do projeto Horta em Casa, degustação de carne de jaca, chá e bolos de produtos da agricultura familiar, apresentações musicais e teatrais. No local, a criançada ganhou atenção exclusiva com pintura, brinquedos e animadores, enquanto os pais ou responsáveis podiam realizar tranquilamente diversos serviços, sem precisar se preocupar com o pequeno. Ok. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto